Movimento para dentro do terreno, vai já daqui, Diogo Gonçalves! O que é que é isto? Nem Roger Smith acredita bem no que está a ver, que maravilha, Diogo Gonçalves! O homem tem que sorrir, tem que sorrir mesmo, e gozar o momento. Porque é verdade que ele não tem estado nos planos prioritários da equipa do Benfica, não se sabe se vai sair ou não, mas este é um gol de uma vida. É um gol para nunca mais esquecer. Um pontapé fabuloso do Diogo Gonçalves, na flexão para o meio. Espetacular! Era dele, eu tinha que rematar, não tinha oposição, confiou. Que golaço! Que maravilha, Diogo Gonçalves, o rapaz que eu vi estrear na Champions e o Trafford e fazer disto.